Olha só, gente, o comércio de Três Lagoas vive uma expectativa positiva aí com as vendas para o Dia dos Pais. O comércio vive uma expectativa para a quarta melhor data para as vendas, o Dia dos Pais. Andressa não tem mais o pai, mas irá homenagear o marido. Ela não quis contar o presente para não estragar a surpresa. Até aí tudo bem, mas vai ser bem generoso, hein? Ela pensa em gastar até 200 reais no presente. Olha, eu não tenho pai mais, mas eu tenho meu esposo, que merece um presentão, né? O presente que eu vou dar para ele custa entre 150 e 200 reais. O maridão merece, né? Um ótimo marido, um ótimo pai, que ele também já é pai. Temos dois filhos e vai vir mais um. Então, merece um presentão, né? Datas comemorativas sempre aquecem o comércio e o Dia dos Pais não é diferente. E não tem como comparar com o ano passado, quando se vivia numa pandemia. Por isso, a expectativa aqui no centro comercial é das melhores, onde todos os pais podem esperar que irão receber um presente. E neste ano, a expectativa de vendas tem um aumento de 17,4%, se comparado ao ano passado. E na hora de homenagear o papito, perfume e roupa são os produtos mais vendidos. Pedro é gerente desta loja de roupas e acessórios. Com 35 anos nesta profissão, ele nos conta que a expectativa para esta data é boa, pois os filhos estão homenageando mais os pais. Olha, a gente está numa expectativa boa, né? A gente está recebendo mercadoria, né? Então, a gente, nessa época agora, igual eu falo para você, atualmente o pessoal anda presenteando bastante os pais, né? O ano passado já deu bastante presente, né? Então, já está uma época agora que o pessoal já está lembrando mais dos pais aí. Mas se optarem em deixar o velho mais cheiroso, perfumaria é o segundo produto mais vendido nesta data. Perfume, shampoo, creme sempre é bem aceito. Afinal, o paizão merece, como ressalta a gerente desta perfumaria, Daniele Trianoski. Então, nós temos desde o presentinho ao presentão, né? Porém, a gente percebe aí um boleto médio entre 100, 150, 200 reais. É mais ou menos a média que o pessoal gosta de presentear aos seus pais, enfim. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul aponta aumento nas vendas. No estado, esse montante é de 5%, totalizando mais de 245 milhões de reais. E se o comerciante ainda esteja na dúvida, essa mesma pesquisa mostra que 49,4% da população de Mato Grosso do Sul irão comprar presentes e 40% irão apenas comemorar. O importante que o comerciante ficar atento é que as pesquisas também revelam que os consumidores pretendem pagar à vista. Para Três Lagoas, são esperadas uma projeção de mais de 9 milhões de reais. A gente apurando os números do ano passado, em plena pandemia, nós chegamos a um valor maior do que 7 milhões em compras no nosso comércio local, né? A expectativa é que esse ano tenha um incremento de mais, em torno de 17%, segundo a Federação do Comércio. Então, a gente acha que, considera que esses valores são substanciais, são consideráveis e que vão, de alguma forma, vir em boa hora, né? Haja vista que a gente conhece a história de como o comerciante viveu esses últimos dois anos e meios aí. Haja vista que o comerciante viveu esses dois anos e meios aí, é um valor maior do que é o mundo. Haja vista que o comerciante viveu esses dois anos e meios aí. Obrigado.